Hum, o homem nasce, cresce, sonha e durante esses sonhos muitos entram para a história da vida de milhares de pessoas. Esse é um vídeo diferente, narrado, trazendo atores, cantores, pessoas muito famosas que infelizmente partiram em 2020. Mas por que? Quando? O que faziam? Qual a idade delas? Quer saber tudo? Então curte esse vídeo, manda sua mensagem, seu carinho, porque toda a vida importa. Esse é um vídeo com muita homenagem do Bloco Social. Tá começando! Oi gente, já em janeiro 2020 se mostrava um ano complicado. A gente perdeu Luiz Parreiras. Ele foi ator, morreu aos 78 anos, dia 5 de janeiro. Fez o Rei do Gado e tantas novelas da TV brasileira. Luiz Vieira, cantor, compositor, faleceu dia 16 de janeiro, aos 91 anos. Fiz muito sucesso com músicas sertanejas. Terry Jones, uma lenda, ator, dublador, humorista britânico, faleceu aos 78 anos, dia 21 de janeiro. O comentarista de esporte da TV Globo, Sérgio Noronha, jornalista, faleceu aos 88 anos, dia 24 de janeiro. O cantor, compositor, tunai, criador da música Free Song, sucesso da MBB, faleceu aos 69 anos, dia 26 de janeiro. Kobe Bryant, um dos maiores atletas do basquete da história, faleceu aos 42 anos, dia 26 de janeiro. Já em fevereiro, a gente perdeu algumas lendas do cinema, como Kirk Douglas, ator, 103 anos, deixou uma fortuna para comunidades carentes. Robert Conrad, 84 anos, muitos sucessos em filmes de faroeste. Bom, teve mais perdas. Teve o cinema nacional, perdendo José Mojica Marins, o Zé do Caixão, ator, diretor, aos 83 anos, dia 19 de fevereiro. A música brasileira, perdeu ela. Cláudia Telles, 62 anos, cantou o fim de tarde, você pensa, faleceu dia 21 de fevereiro. Em março, a gente quer homenagear eles. Teve Henrique, cantor sertanejo, vítima de um acidente de automóvel, faleceu aos 22 anos e comoveu o Brasil, que torceu muito por sua vida. Adelaide Chioso, beijinho doce. Bom, a cantora faleceu aos 88 anos, dia 8 de março de 2020. O ator, dublador, Edinaldo Lucena, famoso pela paixão de Cristo, em Nova Jerusalém, faleceu aos 82 anos. Teve também Stuart Whitman, faleceu aos 92 anos, ele que também fez muito sucesso em filmes de faroeste. O country americano ficou triste várias vezes esse ano, mas Kenny Rogers, aos 81 anos, vai deixar muita saudade para os americanos. Lembra de Barriga de Aluguel, Marianne Ebert, atriz super conhecida e querida, faleceu aos 51 anos, dia 24 de março. O cinema também perdeu Mark Bloom, ator, 69 anos, fez Crocodilo Dundee e também procurando Susan desesperadamente. O desenho animado, a turma do Lambe Lambe, ficou sem seu pai. Daniel Azulay, desenhista, faleceu aos 72 anos, dia 27 de março. Outra perda para a música country, Joan Thief, faleceu aos 61 anos, em 29 de março. Teve também tristeza no samba, no pagode. Riachão, cantor, compositor, 98 anos de história, faleceu dia 30 de março. O ator, diretor, Andrew Jack, participou do filme Star Wars, faleceu dia 31 de março de 2020. Já em abril, a gente viu muita gente jovem partir. Chris Trousdale, ele faleceu aos 34 anos, foi cantor de uma boy band, Dream Street, sucesso nos Estados Unidos. Logan William, ator, 16 anos, fez a série Flash e foi o suposto filho de Tim e César na série Supernatural. Paulinho Paixão, cantor romântico, norte e nordeste, super conhecido, faleceu aos 43 anos, em 3 de abril. Teve também uma lenda do cinema, Lee Fiero, 91 anos, quem lembra de Tubarão 1? Ela era a mãe da primeira vítima e muita gente lembra desse filme. Alan Garfield, sucesso em Um Tira da Pesada 1 e 2 e Nashville, sucesso do cinema americano. Uma lenda da música brasileira, Moraes Moreira, faleceu aos 72 anos, dia 13 de abril de 2020, um lindo balão azul. Brian Dennery, sucesso nos filmes Rambo e também Tommy Boy, faleceu aos 81 anos, dia 13 de abril. O funk baiano ficou mais triste, dia 16 de abril faleceu o MC do Mel, 28 anos, vítima da Covid-19. Irfan Khan, ficou famoso em Quem Quer Ser Um Milionário, depois fez muito o filme americano, faleceu aos 53 anos. Em maio, grandes nomes se foram. Ele, Aldir Blanc, compositor super querido, 71 anos, fez O Bêbado e O Equilibrista e várias outras músicas pra nós. Flávio Migriatio, um tio, um cara muito querido, faleceu aos 85 anos, dia 4 de maio. Uma lenda da música, do rock brasileiro Ciro Pessoa, fundador do Titãs, faleceu aos 62 anos, vítima da Covid-19. Doença que nos levou também, deslucide, atriz, locutora, política, ela faleceu aos 90 anos, em 7 de maio. Uma lenda do rock mundial, Little Richard, faleceu aos 87 anos, em 9 de maio de 2020. Carlos José, cantor considerado o último rei da seresta, faleceu aos 85 anos, em 9 de maio. Nos anos 70, muita gente dançou com Beth Wright, ela tinha 78 anos, faleceu dia 10 de maio. Clean Up Woman. Fred Willard, sucesso em Modern Family, em vários filmes, faleceu aos 86 anos, em 15 de maio. A gente também perdeu Evaldo Gouveia, compositor da música do Altemar Dutra, sentimental demais, faleceu aos 91 anos. Em junho, a gente se despediu do apresentador, locutor Timmy Howe, 58 anos, vítima da Covid-19. Nos anos 80, ele apresentou o Globo de Ouro. Uma dama do teatro brasileiro, Maria Alice Vergueiro, faleceu aos 85 anos, dia 3 de junho. Fabiana Anastascio, cantora gospel, super famosa nas redes sociais, faleceu aos 46 anos, vítima da Covid-19. Dulce Nunes, cantora, arquiteta, atriz, faleceu aos 91 anos. Ela cantou Pobre Menina Rica, nos anos 1960. Bonnie Pointer, sucesso também nos anos 70, 80, 69 anos. The Point Sister, sucesso que muita gente dançou. Porca Veia, era um grande compositor, cantor de música gaúcha, faleceu aos 68 anos, em 12 de junho. Demi Vera Lins, ela cantou na Segunda Guerra Mundial para animar os soldados britânicos, faleceu aos 103 anos, em 18 de junho. Dia 19, o mundo perdeu Ian Holmes, uma lenda do cinema, 88 anos. Fez O Senhor dos Anéis, Star Wars, Alien e muito filme legal. Os portugueses perderam o ator, modelo, nadador Pedro Lima, muito jovem, 48 anos, se foi deixando saudade. A primeira, uma das primeiras apresentadoras da TV brasileira, Clarice Amaral, faleceu aos 84 anos, dia 27 de junho. Cal Rainer, uma lenda do humor americano, ator, dublador, fez 12 homens em um segredo. Nos deixou também em 2020. Em julho, a saudade continuou e aumentou. Leonardo Vilar, 96 anos, ator. Ele foi protagonista de O Pagador de Promessa, muito bom esse filme. Marta Rocha, a Miss Brasileira mais conhecida de todos os tempos, vice-campeã mundial, faleceu aos 83 anos. Um ator da Disney, Sebastian Atier, faleceu aos 24 anos. Ele fazia várias séries da Disney. Bom, Nick Cordeiro, uma vítima da Covid-19, faleceu em 4 de julho, aos 41 anos, com moção mundial. Carlos Alberto, cantor, 86 anos e muitos boleros. O rei do bolero brasileiro faleceu em 7 de julho. Naya Rivera, cantora, atriz, faleceu aos 33 anos. Ficou famosa pela série americana Gwee. John Travolta se despediu da esposa Kelly Plesson, atriz, modelo, 57 anos. Fez o filme Irmãos Gêmeos com Arnold Schwarzenegger. Raimundo Capetilo, 76 anos, ator mexicano. Fez as novelas Rosa Selvagem, Mar e Sol e Manancial do Amor, todas exibidas no SBT. Um atriz, Garen Kirk, 55 anos. Fez um maluco no pedaço. E Robocop 2 faleceu em 14 de julho. John Lewis, super famoso pelos direitos humanos. Um político americano faleceu aos 80 anos, em 17 de julho. O forró ficou triste. Pinto do acordeon, cantor, compositor, faleceu aos 72 anos, em 21 de julho. A música brasileira também perdeu Sérgio Ricardo. 80 anos, ficou famoso, quando num festival de música, quebrou seu violão em 63. Turíbio Ruiz, ator, dublador. Fez muita coisa na TV, 90 anos. Caminho das Índias, a diarista e muito mais. Olivia de Hevland, atriz, 104 anos. Deu vida a Melani no filme Eterno e o vento levou. Rodrigo Rodrigues, jornalista, escritor, fez muita coisa legal na TV Globo, no SBT, na cultura. Faleceu aos 45 anos, em 28 de julho. Renato e seus buclepes. O Renato Rodrigues, músico, cantor, faleceu aos 78 anos, em 28 de julho. Dilma Lois, atriz, cineasta, 70 anos. Sogra de Tiago Lacerda, ator famoso, faleceu em 31 de julho. Agosto? Agosto é mês de saudade. Quem não lembra do filme Cocum, em Sessão da Tarde? Wilford Brealey, ele foi ator americano, 85 anos. Ele, o brasileiro Gésio Amadeus, sítio do pica-pau amarelo, chiquititas, 71 anos, muito talento, vai ficar na saudade. Aurora Duarte, atriz brasileira, sucesso, uma das primeiras grandes atrizes do cinema brasileiro, 83 anos, se foi em 6 de agosto. Chica Xavier, dispensa apresentações. Muita novela e muita história pra contar, partiu aos 88 anos. Trini Lopes, gravou a música La Bamba. Como a gente dançou essa música, faleceu. Cantor, compositor, 83 anos. Mônica Miguel, atriz mexicana, 83 anos. Ela fez as novelas Maria Isabel, Marimar e Maria do Bairro, todas exibidas no SBT. Ben Cross, ator, 72 anos. Fez o filme Carruagens de Fogo, Eternizado no Cinema, Star Trek e muito mais. Chintin Devainé, 34 anos, drag queen, atriz, apresentadora, sucesso na série da Netflix, RuPaul Dragways. Xenia Bière, foi uma das primeiras apresentadoras da TV brasileira, sucesso na década de 80, 85 anos. Trabalhou na TV Globo e SBT. Arnaldo Saccomane, era aquele chatinho que todo mundo gostava. Produtor musical, produziu Rita Lee, faleceu aos 71 anos. Chadwick Bosman, ator, produtor, como esquecer ele em Pantera Negra, faleceu aos 43 anos em 2020. Mário Pietro, ator, dublador, deu voz ao mestre Yoda, o capitão caverna, faleceu aos 71 anos. Em setembro, a saudade foi aumentando. Faleceu Diana Wiggs, atriz, 82 anos, fez 007, Vingadores, Game of Thrones e muita coisa legal. O Asterix, perdeu sua voz, Roger Carell, faleceu aos 92 anos, dia 11 de setembro. Ator, dublador, o cantor, sertanejo Parrerito, faleceu aos 67 anos, vítima da Covid-19 em 13 de setembro. A música também perdeu Jason Kim Combo, 76 anos, pioneiro no soul no Brasil. Quanta saudade, quanta tristeza na nossa música. Juliette Greco, a maior cantora de todos os tempos. Parisiense, a música francesa ficou triste, faleceu aos 93 anos. O filme O Chamado fez muito sucesso. Yoko Takeuchi, 40 anos, foi encontrada morta em seu apartamento em Tóquio. Emílio de Biasi fez muito sucesso, principalmente no teatro brasileiro, mas fez novela também. 81 anos se foi em 27 de setembro. Márcia Cardeal, a primeira rainha dos baixinhos da TV brasileira, faleceu aos 71 anos. Fez sucesso na TV Tupi e El Célcio. Kino, o criador da Turma da Marfalda, o argentino, faleceu aos 88 anos, dia 30 de setembro. Em outubro de 2020 já era o ano da saudade. A música perdeu uma lenda. Ed Van Halen, trabalhou com Michael Jackson, Rolling Stones e muita gente grande da música, faleceu aos 65 anos. Cecil Thierry, ator brasileiro, diretor, faleceu aos 77 anos. Como esqueci ele em Top Model, A Próxima Vítima e Quanta Novela Legal. Conchata Ferrell, fez muito sucesso em Dois Homens e Meio. Série famosa, faleceu aos 77 anos. Janis de Castro, cantora, atriz, super talentosa. Fez várias novelas, faleceu aos 73 anos em 23 de outubro. Ricardo Broom, ator mexicano, 87 anos, fez Carrossel, Maria do Bairro e Marimar, todas exibidas no SBT. Sean Connery, uma lenda do cinema, faleceu aos 90 anos em 31 de outubro. Como esquecer dele em 007? Novembro, a gente já estava com muita saudade, de verdade. Tom Veiga, ator, dublador, deu voz ao Louro José. Duas pessoas numa só, aos 47 anos, nos deixou. Humorista, o rei do WhatsApp, Jotinha, faleceu aos 52 anos em 5 de novembro. A cantora da MPB, romântica, Vanusa, faleceu aos 73 anos e vai deixar, sim, muitas saudades e muitas histórias. O ator Jonas Melo, 83 anos, trabalhou na Record, trabalhou no SBT, trabalhou na Globo, fez muita novela também. O ator Roberto Lopes, fez muita novela legal e também nos deixou em 2020, dia 18 de novembro. O cantor de forró, compositor, fez várias músicas para a banda Calypso. Louro Santos, faleceu aos 49 anos em 23 de novembro. Mesmo dia que a dupla Zezé de Camargo e Luciano perdeu o pai, Francisco Camargo, que vai deixar saudade, 84 anos. Fernando Vanuti, jornalista, apresentador, alô você, 69 anos, faleceu em 24 de novembro. O mundo perdeu o Diego Maradona, um dos maiores jogadores da história. Faleceu aos 60 anos, dia 25 de novembro. Em dezembro, a gente se despediu da alegria. O humorista Rodela, 64 anos, foi mais uma vítima da Covid-19. E aí, faltou alguém nessa lista? Tem algum recado para dar? Tem alguma informação que ficou faltando? Põe aqui seu comentário. Bloco social, curte, comenta, compartilha. Deixa seu recado, que é de coração. Bloco social, tchau, tchau.